Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje mais um vlog agora em um evento de mágica, um encontro de mágicos em um evento chamado Expo Magic aqui em São Paulo. Mas antes de ir para o vídeo eu gostaria de agradecer pelos 7 mil inscritos, conseguimos atingir essa meta antes do final do mês e como prometido no próximo vídeo eu farei a respeito do sorteio de baralhos aqui. Certo? E se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu gravo encontros de mágicos, eventos de mágicas, onde eu sou convidado deixe o seu feedback e curta o vídeo para que eu saiba mais ou menos se vocês querem que eu traga mais vídeos assim para o canal. E agora sem mais enrolação vamos direto para o vídeo de hoje. Galera, chegamos aqui na Expo, vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje, vou mostrar um pouco da feira, evento acontecendo ali atrás, vários mágicos e vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje, fechou? Então, vamos ver e gravar aí para vocês. Você tem um Instagram? Eu tenho um perfil que é só de previsão, eu quero que você procure aí, chama Pense Numa Previsão Pense Numa Previsão Não, pense Numa Previsão Não, aí ó Então, olha só Não olha Controlando, controlando Aqui eu tirei uma foto Deixei o baralho esticado Aí eu tirei uma foto de uma carta entrada para cima Mas, por enquanto, isso aqui não é importante Então, vai Vai ser bom Mistura aí Gostei, criativa Pode copiar, pode copiar Vai, copiar Senão tá bom? Tá bom Ok Eu quero que você ficar assim Você vai tirar uma carta Qualquer uma Qualquer uma Nossa, não tem choque Tem certeza Tem certeza Você quer que eu te ajude? Vai Eu posso ver, não tem problema Deixa daqui na frente Isso Pelo baralho Mistura o 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 baralho Você que sabe Eu quero que você já Já Agora faz o spread assim Pode ir lá pra baixo É, lá pra baixo Pega a carta com a sua mão Olha, eu vou fazer Você vai fazer assim, ó E você vai parar ativizar Vai fazendo assim com o dedo Aí Ok Pode descer assim Coloca Isso Deixa Deixa Vai Não Vai lá Não 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 Olha o pior Que legal, mano Olha Esse é legal, hein Nossa, mano, o nome, o nome, o nome, o nome, estroça. O nome, o nome, o nome, o nome, estroça. O nome, o nome, o nome, o nome, estroça. O nome, o nome, o nome, estroça. O nome, o nome, estroça. O nome, o nome, estroça. 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 estroça.